Bom minha gente, estou aqui, já troquei de roupa, porque eu não sou obrigada a ficar com a mesma roupa, não é mesmo? Estamos aqui gravando com os animais, descobrindo cada parzinho que foi parar dentro daquela arca de Noé. E as crianças já estão ali, curiosas, observando tudo. Vamos lá ver o que é que elas estão descobrindo? Vamos! Agora vamos começar as gravações. Gravando! Gravando! Deus, o avestruz! Me diga pra mim, como é que é a vida aqui nesse zoológico? Sim, entendemos. Agora, o que... Não, 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 não vai embora! Não vai embora! Por favor, volte aqui! Por favor! Ui! Derrubei a pá! Não, vai embora! Como é que é a vida aqui no zoológico? O que é 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 Música Ele arrancou o dedo do menino quase agora, mas não Música Música O que a gente acaba de encontrar ali E aí, vocês querem pegar aqueles animais comigo? Sim! Coragem de vocês, eu jamais me atreveria Olha lá os animais que a gente encontrou Música Meu Deus! O que foi menino? Meu Deus! Senhor Leão, uma entrevista! Meu Deus, ele é feroz mesmo, ele é feroz! Diga pra gente como é viver aqui no zoológico Música Ai meu Deus do céu Meu Deus, estou impressionada gente, um leão solto no zoológico Isso só acontece aqui Música Minha gente Eu dei aquela carreira porque eu vi um leão Mas eu descobri que esse leão é mansinho Já descobri que tem um leão aqui Ai meu Deus, Jesus Olha só o que eu estou vendo É uma estátua ou é uma zebra, minha gente? Ela é uma zebra Licença dona zebra Eu sei que você está comendo muitas coisas legais Obrigado Mas me diga aí, como você está se sentindo aqui no Horto Dois Irmãos? Eu já entendi Mas o que você acha de passar o dia aqui? Maravilhoso, ela falou coisas lindas Agora uma mensagem pro pessoal que está assistindo aqui Lindo, minha gente Agora vamos entrevistar uma onça Essa onça, ela é pintada ou ela é preta e branca? Dona onça Toque, toque, toque Tudo bom? É mansa? Eu queria só uma palavrinha Você poderia me dar uma entrevista? Posso chegar para você? Ué Ué, ela falou Ué Não, não, eu vim eu e Lidiane só Ué não veio Ué Ela insiste no Ué Ela insiste no Ué Então, agora já fiz amizade aqui com essas onças Essas crionças E agora a gente vai perguntar Qual é o seu nome? Ué O nome dela é Ué, ela não tem outro nome aqui E você Leão? Ué Minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se divertiu bastante, não foi galera? Sim E vamos dar uma homenagem para as professoras que estão aqui atrás Então gente, estamos aqui para dar uma homenagem a essas professoras que tanto colaboraram para o crescimento desses pequenos, tá certo? Eu peço que em nome da turma vocês recebam essa lembrancinha com muito amor e carinho em nome de todos, tá? Então pessoal, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, a turminha aqui se esforçou bastante para dar o melhor para vocês e foi incrível a experiência de estar aqui gravando com eles, um beijo grande e até a próxima! Tchau